Bom dia, eu sou o Rodrigo José Villanotone, sou referente de produtos clientes, médicos, ex-salinantes, pela guise, muito bem-vindos ao ano a sua animar, que vai para casa, sobre regularização do protetor solar. Antes de iniciar, eu gostaria de fazer um agradecimento a toda a equipe da coordenação de quais médicos, em especial, a figura do Senara, da equipe do Cristiano, para as pessoas que estiveram à frente nesse congresso, e também gostaria de agradecer a Associação Brasileira das audiências, de gênero pessoal, de quais médicos, e a Associação Brasileira de Cosméticos, do APC, que contribuíram para a prescrição desse manual, para a indústria. Eu gostaria também de falar que é um trabalho muito importante, que visa a redução das exigências, para combater a simetria de informação. Nesse manual ele foi muito detalhado, que congrega a experiência acumulada de muitos anos na coleção dos médicos, e gostaria de fazer um lembrete, se você já leu o manual, escritura, encontrou alguma divergência, algum processo que esteja na fila, por favor, faça um aditamento, corrija para que o processo siga sem qualquer exigência. Então, sem mais delongas, gostaria de agradecer toda a audiência, a gente está aí já, cerca de 30 pessoas, e vou passar aqui a palavra ao senhor, para o senhor, para o senhor, para conduzir a apresentação desse manual, e desejo a todos bom, bom autorizado, boa paz. Obrigado. Bom dia, obrigada, Rodrigo. Meu nome é Júcea Mara Grisley de Oliveira, sou farmacêutica, especialista em regulação de lança sanitária, e estou como coordenadora da coordenação de cosméticos desde setembro de 2019. E hoje eu vou apresentar para vocês um manual sobre regularização de protetores solares. Também, antes de começar a apresentação, de fato, vou aqui compartilhar a apresentação com vocês. Antes de começar, então, a apresentação, de fato, eu gostaria também de agradecer a equipe da coordenação de cosméticos e da GHCOS também pela elaboração desse manual, e também a equipe da SPOM, que realizou o layout final, fez o layout final do manual, e, novamente, também agradecer a ABC e a BPEC, que participaram da consulta dirigida, fizeram comentários para a versão final desse documento. outra coisa também que eu gostaria de falar é que essa apresentação está sendo gravada e vai ser disponibilizada no site da Anvisa, junto com a apresentação, aqui o PDF da apresentação que eu estou fazendo, e com o documento de perguntas e respostas. Durante a apresentação, vocês podem fazer perguntas no chat, que vão ter duas especialistas da coordenação de cosméticos respondendo as perguntas. Eu não vou conseguir visualizar, agora eu vou colocar aqui em modo apresentação, então eu não vou conseguir visualizar perguntas e respostas, mas elas vão respondendo, e se porventura alguma pergunta ficar sem resposta, depois a gente vai responder com a publicação do documento de perguntas e respostas. Então, vamos iniciar a apresentação do Manual de Regularização de Protetores Solares. O manual, antes também de falar dele mesmo, eu coloquei aqui o link de onde ele está no site da Anvisa, então para quem ainda não conseguiu ler o manual, ele está disponível aqui nesse link, junto com outros manuais e guias que já foram publicados pela área. Além desse, do Manual de Regularização de Protetores Solar, também a gente recomenda que vocês leiam o Guia de Estabilidade de Cosméticos e o Guia da Avaliação de Segurança de Produtos Cosméticos e o Guia de Controle de Qualidade de Produtos Cosméticos. Aqui eu coloco um outro link relevante para regularização de protetor solar, que é um link onde estão as notas técnicas elaboradas pela GHCOS ou até por outras áreas aqui que estão relacionadas ao tema de cosméticos. E aqui é altamente recomendado também pelo tema de protetores solares, vocês leiam a nota técnica 9 de 2023, que contém uma orientação interpretativa acerca da exigibilidade das alterações promovidas pela RDC 288 de 2019, que não é, essa RDC não está mais vigente, hoje, mas o conteúdo dela está na RDC 752 de 2022, atualmente. E também a nota técnica 2 de 2018, que fala sobre o spray contínuo para o público infantil, que é o bag-on-valve. Aqui a gente também tem o link dos pareceres da Câmara Técnica de Cosméticos, então é recomendável também a leitura desses pareceres, especialmente esses aqui que eu coloquei na tela, da ureia, utilização da ureia, utilização de retinóides, utilização da vitamina C, uso do termo pele sensível e uso do termo hipoalergênico. E aqui é o link onde eu falei, como eu falei, a gente, nesse local aqui, estão disponíveis todos os webinários já realizados, desde 2019, até um pouco antes, relacionados a cosméticos, estão nesse link e em breve esse webinar também, o vídeo junto com a apresentação e perguntas e respostas também desse webinar de hoje estarão disponíveis nesse link. Eu coloquei esses links porque às vezes o site da Anvisa não é muito amigável, então facilita para vocês já encontrarem as informações mais relevantes aqui relacionadas a essa apresentação. então o manual de regularização de protetores solares ele está dividido em sete tópicos principais e cada tópico desse, alguns tópicos desse também são subdivididos em outros. Aqui eu vou focar a apresentação mais nos pontos que geram mais dúvidas ou exigências, porque o manual ele é bem extensa, não vou conseguir passar ele inteiro, então esse vai ser o foco principal aqui da apresentação e depois é importante que vocês leiam o manual completo. Então eu vou passar, eu vou comentar um pouco sobre a fundamentação legal que fica até dentro da própria petição nesses dados gerais da petição e depois eu já vou começar a falar de dados gerais do cosmético. Essa parte inicial eu não vou falar porque não é uma parte que gera grandes problemas. Então a gente tem o item 1, login, escolha da empresa e tipo de petição, 2, dados do peticionante e dados gerais da petição, 3, dados gerais do cosmético, 4, fabricantes nacionais, 5, fabricantes internacionais, 6, dados técnicos do produto e 7, documentos a serem anexados ao processo. Então do item 1 ao 6 normalmente a empresa preenche ou seleciona os campos e no item 7 são campos apenas para anexar documentos. Então aqui eu coloquei as legislações principais aplicadas ao registro de protetor solar, no guia tem a mais legislações citadas, só dei destaque aqui as principais, então a lei 6360 de 1976 e o decreto 8077 de 2013 que dispõe sobre a vigilância sanitária de cosméticos e de outros produtos, ela que dá um embasamento para a gente registrar os produtos cosméticos e aqui as outras são RDCs específicas de, aqui quando falar cosméticos já engloba cosméticos, produto de higiene pessoal e perfumes, né, nessas normas gerais. Então, a IDC 752 de 2022 ela tem os requisitos técnicos e procedimentos para regularização desses produtos, a IDC 629 de 2022 ela já é específica para protetores solares, a IDC 639 de 2022 específica para produtos infantis, a IDC 643 de 2022 específica para bronzeadores, todos os bronzeadores também eles têm que seguir as, as, a RDC de protetores solares, né, 629 de 2022 tem alguns requisitos adicionais e as, essas normas que entraram em vigor em novembro de 2023 que é a RDC 646 de 2022 e a RDC 773 de 2023 que fala sobre a obrigatoriedade da composição em português na rotulagem além, né, da nomenclatura internacional de ingredientes cosméticos na INSE. E aqui estão as listas de ingredientes a gente tem essa lista a lista F da portaria 344 de 1998 que são ingredientes proibidos no Brasil e essas outras listas que são específicos para produtos cosméticos de higiene pessoal e perfumes. Então, temos uma lista negativa que é de ingredientes proibidos, lista restritiva, três listas restritivas, que é a 806 e ela altera a 530. Então, essa 530 alterada pela 806 ela é harmonizada no Mercosul e a gente tem outras duas não harmonizadas no Mercosul, né, que é a da RDC 645 de 2022 e a RDC 638 de 2022 que não é bem uma lista restritiva mas impõe uma restrição de uma substância em cosméticos que aumentou. E temos as três listras positivas da RDC 600 de 2022 uma lista positiva de filtros ultravioletas a RDC 528 de 2021 uma lista positiva de conservantes e a RDC 628 de 2022 que é a lista positiva de corantes. A fundamentação legal que vocês vão ver no solicita ela está desatualizada ainda a gente vai providenciar a atualização então o melhor lugar para vocês consultarem a legislação vigente atualizada seria nesse link aqui que contém as bibliotecas temáticas a gente recomenda que vocês sempre consultem a de cosméticos e a de temas transversais para vocês saberem todas as legislações atualizadas vigentes para esses produtos isso porque isso quando a norma ela é publicada aí já tem uma área que da Anvisa que faz essa atualização da biblioteca então é uma atualização mais rápida do que por exemplo aquela que você encontra no formulário de petição nos dados da petição Então vamos para o peticionamento de fato então depois de seguir aqueles dois passos login colocar os dados gerais da petição a gente entra nos dados gerais do cosmético aqui são três campos o grupo de produto o nome do produto e marca então o grupo de produto é uma escolha o nome de produto e marca é escrito e forma física que também é uma escolha de uma lista o que é importante aqui então o grupo de produto são duas opções aqui para específico para protetor solar protetor solar grau 2 ou protetor solar infantil grau 2 aqui a gente recomenda esse ponto até ele não está no guia mas eu quis comentar aqui na apresentação que quando tiver uma indicação direta para o público infantil é colocar o produto no grupo protetor solar infantil ainda que seja um uso adulto infantil isso porque para a gente depois buscar produtos se tiver alguma situação específica que a gente precise buscar produtos indicados para o público infantil como está nesse grupo a gente vai conseguir identificar mais facilmente então é uma orientação geral que a gente dá sempre quando tem produtos com características de dois grupos sempre escolher o grupo que tem requisitos técnicos mais restritos então se tiver expressões ou figuras que remetam diretamente ao público infantil como uso adulto infantil uso familiar fêmea entre outros podem colocar no produto protetor solar infantil que pode tirar uma dúvida nesses casos mas eu coloco o infantil ou só o protetor solar então a gente recomenda isso para facilitar nossa nossa busca aqui interna depois desse tipo de produto porque um protetor solar infantil ele pode ser indicado para adultos mas um de adulto nem sempre vai poder ser indicado para o público infantil então quanto ao grupo essa recomendação nome de produto e marca então não pode ter um nome genérico para o nome do produto porque também para facilitar encontrar a regularização do produto então aqui sempre tem que colocar o nome da linha ou marca no campo que até a gente chama esse campo nome do produto e marca mas para chamar atenção também que não é aceito uma denominação genérica que seria a gente considera nome do produto mesmo esse campo e aí então pode ser o nome da linha também é aceito para substituir a marca no caso aqui que aí o nome já não fica genérico então o importante é não ter nome genérico então colocar lá protetor solar só vai ser muito difícil identificar esse produto então sempre tem que ter alguma uma coisa mais para você conseguir identificar facilmente o produto e a empresa também deve verificar se já não tem outros produtos regularizados com o mesmo nome porque não são admitidos produtos com nomes iguais e fórmulas diferentes isso está na lei 6360 de 1976 então a gente pede que as empresas já façam essa busca antes de regularizar o produto e não importa se é seu ou de outra empresa não pode mesmo sendo a mesma empresa e também verificar isso tanto o nome do produto quanto a rotulagem completa não pode conter termos proibidos explicitamente normas ou proibidos por induzir o consumidor a erro mais para frente a gente vai falar um pouquinho de quais seriam esses termos e o manual detalha bastante isso também cita vários exemplos de termos proibidos pode induzir o consumidor aí e o terceiro é a forma física na forma física uma coisa importante é se atentar que a forma aerosol é proibida para produtos destinados ao público infantil aqui ficou um dois a mais proibido para o público infantil e também ela deve ser compatível com a fórmula e rotulagem do produto indicar uma uma forma física e quando você vê a fórmula não tem nada a ver com a forma física então tomar esse cuidado depois dos dados gerais a gente passa para os fabricantes então aqui nos fabricantes o dado vai aparecer o fabricante nacional aqui ou o fabricante internacional não é possível você colocar um fabricante nacional e um fabricante internacional na mesma petição então se você escolheu o código de assunto de produto nacional 287 ele vai aparecer aqui fabricantes nacionais se você escolheu o 2871 que é de fabricante de produto importado ele vai aparecer aqui fabricante internacional e aí basta clicar aqui no adicionar fabricante e vai aparecer essa tela aqui para o fabricante nacional onde a inclusão do fabricante é pelo CNPJ e os outros dados aqui estão na tela são carregados automaticamente depois que preencher conferir todos os dados clique em adicionar fabricante e pode ir adicionando outros fabricantes todos nacionais e aqui no fabricante se for então produto importado vai abrir o canto lá de fabricante internacional quando clicar em adicionar vai abrir essa tela e aí a inclusão do fabricante internacional é pelo código único se não tiver o código único aí a empresa tem que entrar em contato com a Anvisa para cadastrar esse código único então também preenche o código único verifica se as informações adicionadas estão corretas e adiciona o fabricante se tiver tudo certo então aqui acho que a maioria eu até já falei não é possível incluir fabricante nacional e internacional com o mesmo produto aqui eu até coloquei algumas coisas a mais que não estão no manual mas que eu achei importante que é uma coisa que é para a gente ter alguns problemas ocorrem alguns problemas às vezes na importação de produtos então já ocorreram alguns problemas então para evitar problemas na importação de produtos a gente acordou aqui internamente com as empresas que ocorreram os problemas também né que sempre elas coloquem um documento informando as etapas de fabricação quando tem um produto importado e ele tem etapa de fabricação no Brasil também a gente pede para a empresa adicionar no processo de regularização do produto e na licença de importação uma declaração indicando a etapa de fabricação realizada por cada fabricante e aí depois dessa orientação a gente os problemas diminuíram e também ressaltar nesses casos quando tem titular de protetor solar importado que realiza etapa de fabricação no Brasil e no exterior o titular ele tem que ter a autorização de funcionamento de empresa para fabricar e importar produtos cosméticos no caso de protetor solar né produto cosmético e fabricantes nacionais eu já até falei né fabricantes nacionais devem ser incluídos pelo CNPJ os internacionais pelo código único se algum dos campos de preenchimento automático estiverem em branco a empresa deve entrar em contato com a Anvisa por meio do Fale Conosco e se não tiver o código único a empresa deve entrar em contato também com o Fale Conosco com a Anvisa por meio do Fale Conosco e já informando o país a cidade o endereço e o nome da empresa fabricante para que a gente possa fazer o cadastro dessa empresa depois a gente vai para os dados técnicos do produto a empresa tem que preencher a fórmula indicar o componente da fórmula que ela escolhe numa lista a quantidade que é digitada essa inscrição referência já é de preenchimento automático e a função também escolhe numa lista e vai adicionando as substâncias então aqui é um exemplo coloco o nome da substância vai aparecer na lista encontra na lista e aí a empresa seleciona na flechinha e aqui a função também aparece a lista e tem que buscar a função da lista então dessa parte de fórmula quais são as orientações então o componente da fórmula ele não deve conter substâncias listadas na RDC 529 de 2021 que é a RDC que coloca a lista de substâncias proibidas em produtos de hélio pessoal cosméticos e perfumes ou substâncias de uso proscrito no Brasil que estão na lista F da portaria 344 de 1998 aqui é importante tomar cuidado porque por mais que eles estejam disponíveis para peticionamento às vezes não quer dizer que eles são permitidos então o que acontece é algumas falhas claro a gente tenta somente deixar disponível os que realmente podem mas acontecem falhas a gente já pegou algumas falhas quando as empresas comunicam a gente enviam dúvidas por falar conosco e a gente viu nossa isso aqui não devia estar disponível então é importante não contar só com estar disponível no sistema pode é importante realmente consultar essas vistas e ver se mesmo se tiver disponível se realmente pode porque se a gente pegar esses casos a gente cancela os produtos depois de substâncias dessas listas em produtos regularizados cancela isso para isento se for para registrado indefere nos casos em que a RDC 529 de 2021 que é a RDC que tem uma lista restritiva né desculpa é lista negativa só que nessa lista negativa para alguns componentes ela dá algumas condições para permissão então assim tem componentes que estão na lista negativa mas eles não são totalmente proibidos eles são aceitos se aquele ingrediente tiver algumas atender algumas condições então nesses casos a gente recomenda que a empresa envia essa especificação da substância aí no campo de especificação das técnicas organolépticas e fisicoquímicas do produto acabado como arquivo adicional para confirmar que a substância está cumprindo esses limites ou condições que está nessa lista então ele não é ele é permitido os componentes da forma devem estar descritos na forma de INSS que é a nomenclatura internacional de grid e de cosméticos como a empresa já busca numa lista acaba que na lista a gente já inclui nessa forma e caso a INSS do componente não esteja disponível no sistema deve ser solicitada sua inclusão através de solicitação pelo SGS então para registrar o produto o protetor solar é feito pelo sistema solicita mas se não tiver algum componente lá que já tem isso e ele não está lá tem que fazer uma solicitação pelo SGS para disponibilizar essa substância e aí permitir o peticionamento dela aí sobre a quantidade então é importante destacar que a quantidade ela tem que ser expressa em massa né ou peso que é então grama por 100 gramas de produto acabado no campo de quantidade tem uma separação das casas decimais só pode ser realizada com o uso da vírgula e é possível colocar números com no máximo oito casas depois da vírgula campo inscrição referência ele é de preenchimento automático já quando cadastra o ingrediente já é cadastrado o caso ali na inscrição referência e quando a empresa escolhe o componente já o caso já aparece automaticamente função aqui a gente destaca que é necessário a abertura das misturas né os chamados blends em inglês visto que cada substância deve ser inserida no sistema individualmente com seu respectivo número caso então se caso uma substância esteja presente em diferentes misturas a empresa deve somar essa substância e colocar ela individualmente lá no sistema e se ela tiver funções diferentes a empresa pode colocar também um documento adicional no campo especificações técnicas organoelépticas e fisico-químicas do produto acabado explicando essas duas funções da substância recomenda-se recomenda-se que o produto esteja de acordo com os pareceres da Câmara Técnica de Cosméticos que eu já mencionei no início o link desse de onde estão os pareceres da Câmara Técnica de Cosméticos e se houver uma atribuição de função na rotulagem de algum componente descrito da fórmula a gente recomenda que a empresa verifique se essa função está prevista no portal eletrônico do COSIM ou do PCPC que são as bases de dados do INSE COSIM da Europa PCPC dos Estados Unidos então lá tem normalmente tem além da da INSE a Nomenclatura Internacional também tem funções e a gente normalmente aceita essas funções né claro se não tiver nada em desacordo com as nossas listas essas funções são aceitas agora se não tiver declarado no COSIM PCPC aí tem que encaminhar uma literatura comprovando a função declarada as funções então devem estar de acordo com as listas positivas e com as listas restritivas os protetores solares devem ter ingredientes com a função de fotoprotetor da pele que são esses os ingredientes ativos que promovem a fotoproteção da pele se a empresa declarar um ingrediente presente na lista da RDC 600 de 2022 que é a lista de filtros UV permitidos com função diferente de fotoprotetor da pele e a função não for considerada adequada será realizada uma exigência para adequação da função em protetores solares são aceitos só os corantes das colunas 1, 2 e 3 da RDC 528 de 2022 que é a RDC de corantes desculpa não é 528 não é RDC de corantes é RDC que tem os corantes da lista positiva agora eu me fugi o número aqui mas foi o que eu coloquei lá no início da apresentação 528 desculpa é de conservantes permitidos falei errado todos os ingredientes indicados com a função de conservante devem estar previstos e utilizados de acordo com a lista de conservantes permitidos que é a RDC 528 de 2021 ou a lista restritiva da RDC 645 de 2022 que tem o formaldeído e o paraformaldeído se a empresa declarar um ingrediente presente na lista de conservante com função diferente de conservante será aceito se o ingrediente for utilizado dentro da concentração prevista não estiver presente em outras listas e não houver atribuição da função do ingrediente na rotulagem agora se a empresa declarar um conservante com asterisco a lista de conservante ela tem conservantes com asterisco e sem asterisco conservante com asterisco ele pode ser utilizado acima da concentração prevista na norma agora e de acordo com outras listas então por exemplo se eu tiver uma substância com asterisco na lista de conservante e ela está na lista restritiva também então ele pode ser usado com outras funções desde que a lista restritiva seja atendida agora se ele não estiver na lista restritiva a empresa pode usar acima da concentração prevista na norma de conservantes mas ela precisa enviar uma comprovação científica para o uso do componente na concentração requerida a gente pede que envie uma comprovação da segurança dessa dessa substância acima da concentração prevista na norma de conservantes e a gente tem a situação aqui específica do conservante ou do propinil butil carbamate que ele ele tem uma restrição para a grande extensão corporal pela RDC 528 de 2021 então o que que a gente aceita hoje a gente aceita que ele seja produtos com esse conservante pode ser indicado para o rosto colo e pescoço simultaneamente mas não pode ser utilizado para mais áreas do corpo que configuraria a grande extensão corporal que é proibido pela RDC 528 de 2021 então nos casos aqui desculpa que eu falei antes errado a RDC de corantes é a 628 não 528 628 de 2022 então nos casos em que a RDC 600 de 2022 RDC 528 de 2021 e a RDC 628 de 2022 são as listas positivas ou a RDC 530 de 2021 que é a lista restritiva indica condições de pureza ou limite de contaminantes para permissão da substância recomenda-se que a empresa envie uma declaração contendo a especificação da substância no campo de especificações técnicas organolépticas e fisico-químicas do produto acabado como arquivo adicional que é o mesmo caso que comentei anteriormente para a lista negativa que também tem alguns casos em que os ingredientes estão na lista negativa mas são permitidos em condições específicas então nesses casos sempre colocar uma especificação da substância comprovando atendimento à norma nesse campo de especificações técnicas organolépticas e fisico-químicas do produto acabado os componentes da fragrância que são indicados no anexo 2 da RDC 530 de 2021 eles têm que ser declarados obrigatoriamente na rotulagem quando a constração exceder 0,001% em produtos sem enxague e 0,01% em produtos com enxague mas eles não precisam ser declarados na fórmula não é obrigatório declarar na fórmula se a empresa quiser declarar aí ela pode declarar também as duas formas são aceitas se ela quiser declarar ela declara os ingredientes desconta do parfum essa concentração dos ingredientes e coloca o resto da fragrância dentro do parfum se ela não quiser declara só o parfum a quantidade e declara na rotulagem a gente não pede essa a concentração específica de cada de cada componente de fragrância na fórmula aqui então situações em que serão indeferidos processos então se for declarado um ingrediente com a função de fotoprotetor da pele mas o ingrediente não está presente na lista da RDC 600 de 2022 se a empresa utilizar um ingrediente presente na lista de 600 de 2022 com concentração em desacordo com essa RDC se foram indicados ingredientes da lista restritiva com função ou concentração em desacordo com essas listas se a empresa incluir na fórmula corante da coluna 4 que são proibidos em produtores solares ou corante das colunas 1, 2 e 3 com concentração ou limite de impureza acima do permitido e se a empresa utilizar ingrediente com a função de conservante sem asterisco com concentração em desacordo com a RDC 528 de 2021 Bom, sobre as apresentações terminada a fórmula então a empresa vai incluir a apresentação vai aparecer nessa tela tem que clicar em adicionar apresentação e colocar essas informações a embalagem do produto embalagem primária secundária secundária se houver a destinação do produto então a embalagem e a destinação compõem uma apresentação e aí para cada apresentação você tem que indicar um prazo de validade que aqui vai ser indicado com a união do campo período de validade do produto que vai ser um numeral e o tipo do período que é a unidade de medida do tempo vai ser ano dia meses que a empresa achar melhor então aqui são as destinações disponíveis industrial comercial institucional profissional que a empresa faz a escolha dessa lista é o período de validade que é escrito o tipo do período é uma lista também que a empresa faz a escolha e a embalagem primária e secundária também é numa lista que a empresa faz a escolha aí terminado de preencher clica em adicionar apresentação e assim fica a apresentação preenchimento final e daí a empresa pode adicionar as apresentações que ela desejar então sobre o campo período de validade do produto mais tipo de produto eles correspondem então juntos ao prazo de validade do produto e é importante só observar a empresa pode escolher eu quero escrever dois anos ou 24 meses ou em dias que não é tão comum mas é só observar que o numeral esteja de acordo com o tipo do período que ela escolheu não escrever dois e colocar meses prazo de validade ele tem que ser suportado pela conclusão do estudo de estabilidade apresentado então isso é um é é algo importante então se você se o seu estudo de estabilidade conclui que o produto tem um determinada validade você tem que preencher esse campo de acordo com a conclusão do seu estudo de estabilidade aqui na embalagem secundária se o produto não tem embalagem secundária basta a empresa preencher o produto somente contém embalagem primária o que a gente vê acontece até com uma frequência boa é o que às vezes as empresas consideram uma embalagem de transporte ou aquela embalagem para expor o produto na loja como uma embalagem secundária isso não é considerado embalagem secundária embalagem secundária é aquela que vai acompanhar o produto quando o consumidor compra ele o consumidor final compra o produto então nesses casos se só tiver uma embalagem para transporte ou só um display pode ser que ele só tem embalagem primária então coloca produto somente quando tem embalagem primária tem esses casos também de embalagens de grande volume que a gente faz questionamentos no registro por conta dessa IDC da IDC 108 de 2005 que somente permite o fracionamento de perfumes e similares sabonetes sais de banho xampus e condicionadores de uso adulto então protetores solares não podem ser fracionados então quando a gente identifica uma uma embalagem como bombona ou galão de grande volume ou na própria rotulagem tem a indicação acima tem indicação acima de 5 litros independente da embalagem a gente recomenda que a empresa envie uma justificativa no campo de especificações técnicas organolépticas e fisicoquímicas do produto acabado como arquivo adicional explicando o motivo né porque dessa apresentação e declarando aqui tá parece que são dois documentos mas pode ser um documento só né um documento justificando a apresentação de grande volume e deixando claro que o produto se destina ao uso final pelos consumidores em sua embalagem original ou seja né que o conteúdo da embalagem pode ser utilizado sem a necessidade de fracionamento posterior para fracos menores para uso do produto então quando tiver esse tipo de apresentação a gente pede essa declaração né pode ser uma declaração que contém a justificativa e já o essa declaração de que o produto não precisa ser fracionado para uso para garantir o atendimento da EDC 108 de 2005 então depois de preenchido todos esses campos a gente vai para parte de documentos a serem anexados ao processo então aqui nessa tela é só a parte inicial né o checklist que contém o checklist dos documentos que precisam ser anexados e aí em cada campo desse a empresa vai adicionando aí aqui vocês podem observar que tem o número do item e aqui tem uma descrição obrigatório sim ou não e aí vocês veem por exemplo o item 7 ele está como não e aí parece ser incoerente porque fala que é obrigatório para protetor celular e bronzeador mas aqui na coluna obrigatório fala como não mas isso está correto porque a gente não tem uma uma petição específica para cada categoria registrada e esse checklist ele está atrelado à petição não à categoria então o que quer dizer os itens que estão dizendo obrigatórios aqui se você não anexar você não consegue finalizar a petição e o por exemplo os testes de eficácia obrigatórios para protetor solar bronzeador não vão ser obrigatórios para o peticionamento de outras categorias então por isso que está como não aqui mas não quer dizer que não é obrigatório dependendo da categoria então vai ser obrigatório então aqui a gente coloca esse item de checklist que é obrigatório protetor solar então vejo que o item 8 ele já não é obrigatório para protetor solar mas ele é obrigatório para repelente então a empresa tem que se atentar mais ao que diz aqui o item do que esse sim ou não aqui do lado que ele é mais para realmente para digamos impedir o quando fala sim é para impedir o peticionamento então só colocamos sim o que é obrigatório mesmo para todos os produtos registrados o que pode variar de acordo com a categoria ou tem alguns itens que variam de acordo com a fórmula também e aí eles estão como não obrigatórios mas pode ser que seja obrigatório no caso do seu registro específico agora eu vou passar aos documentos a ser anexados então a finalidade do produto é o primeiro documento e ele é um campo obrigatório se a finalidade não estiver implícita no nome só que aqui eu não consegui conferir essa informação antes da apresentação só que eu acho que o sistema ele não está adequado para esse digamos assim não está adequado para permitir você seguir com o peticionamento sem o campo no caso de estar implícito no nome então se ele não foi adequado mesmo vai ter que colocar um documento indicando a finalidade do produto mesmo que esteja implícito no nome no item dois são especificações técnicas organolépticas e fisicoquímicas do produto acabado então desde a publicação da RDC 288 de 2019 é obrigatório incluir uma faixa de teor dos fotoprotetores solares da pele nesse campo e para isso orienta-se que essa faixa não apresente variação superior a 10% em relação ao teor declarado na fórmula do produto isso porque fica difícil da gente garantir que um teste de eficácia pode ser aplicado para quando tem grandes variações de ativo no produto acabado então a gente aí a gente definiu que essa variação de 10% seria aceitável sem uma justificativa e se tiver uma variação maior que 10% em relação ao teor declarado na fórmula a gente recomenda que a empresa apresente uma justificativa técnica indicando de que forma que vai ser garantida a eficácia e segurança do produto mesmo com essa variação superior a citada essa justificativa a gente vai avaliar se tem se tem se a gente concorda que realmente está garantida a eficácia e segurança do produto com essa ampla variação e o limite máximo do teor ele não deve ultrapassar o limite da IDC 600 de 2022 isso a gente discutiu muito quando foi publicada a IDC 288 também de 2019 e não pode ultrapassar não é só a fórmula que vale essa faixa aqui também especificações microbiológicas do produto acabado então nesse campo tem que ser adicionado um documento com as especificações microbiológicas do produto acabado não é um laudo de análise é uma especificação então não precisa ser um laudo com os resultados de cada análise a gente precisa da especificação e essa especificação ela tem que ter todos os parâmetros da IDC 752 de 2022 então a contagem de micro tem que ter uma especificação para a contagem de micro organismos mesófilos totais aeróbicos propria pseudomonas aeruginosa estaflococcus aureus coliformes totais e fecais e costrídeos sulfito redutores só para talcos então todos esses parâmetros tem que estar contemplados e a especificação de cada parâmetro tem que estar de acordo também com a IDC 752 de 2022 então a gente sabe que tem uma variação na contagem de micro organismos mesófilos totais aeróbicos é diferente 5 mil quando é produto adulto e é 500 o máximo unidades formadoras de colônia por grama ou ML para infantil então tem essa diferença e os outros tem que estar ausentes ausentes em um grama ou em um ML que esse ponto também é importante o tamanho da amostra utilizada então não basta só dizer meu limite máximo é 500 UFC não é UFC por grama ou UFC por ML é ausência não ausência em um grama ou ausência em um ML porque a gente já recebeu por exemplo especificação ausência em meio grama ausência em meio grama não não garante ausência em um grama e só ausência não dá para você saber enquanto qual que é a amostra que está ausência então não dá para garantir que a RDC está sendo atendida então são esses três pontos importantes todos os parâmetros especificação de acordo e tamanho da amostra indicada e aí esse caso não é muito comum para protetor solar não lembro de ter visto já mas caso a empresa considere que o produto é de baixa suscetibilidade sugere-se a apresentação de justificativa técnica de acordo com essa ISO 29621 de 2017 essa ISO ela coloca parâmetros que indicam que o produto é de baixa suscetibilidade e a gente tem até uma nota técnica publicada a 31 de 2022 que explica um pouquinho sobre isso mas não não é um caso comum de aparecer para protetor solar dados de estabilidade então devem conter no mínimo metodologia e conclusão que respalde o prazo de validade declarado como eu mencionei antes a conclusão o prazo de validade declarado aqui na conclusão do dado de estabilidade ela tem que bater com aquela com o prazo de validade indicado lá na petição para apresentação a metodologia então aqui a norma fala isso que tem que ser no mínimo metodologia e conclusão só que ela não fala o que tem que ter na metodologia então aqui a gente está explicando isso a metodologia a gente sugere que ela seja composta pelos parâmetros de análise pelo período de realização do teste pelas temperaturas as quais o produto foi submetido e pelos resultados que devem estar coerentes com a conclusão e o prazo de validade declarado para o produto é possível aqui é um caso que a gente aceitou já de a gente de similaridade para a estabilidade acho que é o único caso que a gente aceita assim para quando tem uma base igual com diferentes tonalidades seriam os protetores solares com cor porque são base também base e protetor solar então se eles para esses casos que aí tem a mesma base só vai mudar lá a quantidade de corante a gente é acho possível aceitar similaridade mas a empresa tem que apresentar esse esse racional técnico para garantir mesmo que as fórmulas são similares e que a gente consegue extrapolar na estabilidade de uma para as outras mas é importante que mesmo mesmo tendo essa aceitação aqui da estabilidade protetor solar com cor ou base eles são regularizados por processos distintos então é diferente de uma maquiagem que a gente é um processo em várias tonalidades para protetor solar é um registro para cada tonalidade o documento então deve conter a determinação de teor dos filtros UV presentes no produto é considerada adequada a apresentação dos resultados para o teor dos fotoprotetores da pele no tempo zero em temperatura ambiente e no final do estudo referente a amostra submetida a temperatura igual ou superior a 37 graus então a gente não pede que doseamento seja feito em todas as condições só nessa condição já é considerado o suficiente os resultados tem que estar dentro da faixa informada nas especificações técnicas organolépticas e fisicoquímicas e abaixo do limite estabelecido por ingrediente pela RDC 600 de 2022 nos dados de estabilidade então são aceitos estudo de estabilidade acelerada ou de longa duração então o estudo de estabilidade acelerada que é o mais comum né da gente receber nesses processos de registro protetor solar ele o período de realização geralmente é de 90 dias para cada condição testada é aquecimento de estufa resfriamento em refugiadores exposição luminosa e ambiente e a temperatura normalmente utilizada para alta temperatura para aquecimento de estufa é igual ou maior a 37 graus então caso o estudo de estabilidade essas condições que a gente está colocando aqui normalmente que é o que está no guia de estabilidade de produto cosmético então caso o estudo de estabilidade acelerada tenha sido realizado com um período menor que 90 dias ou tenha utilizado temperatura menor que 37 graus para a realização do teste a gente orienta que a empresa envia uma literatura técnico-científica do método empregado e reacional detalhado demonstrando que o método utilizado é adequado para garantir o prazo de validade atribuído ao produto porque às vezes a gente começar a receber teste de tempo menor temperatura menor sem uma justificativa e é importante garantir que o teste realmente consegue assegurar o prazo de validade da conclusão dele e o estudo de estabilidade de longa duração ele é realizado em tempo o período de tempo equivalente ao prazo de validade estimado para o produto e ele é utilizado para avaliar o comportamento do produto em condições normais de armazenamento então nesse estudo ele é realizado em temperatura ambiente é aqui nesses campos então finalidade do produto especificação de produto acabado e dados de estabilidade não é obrigatório colocar o nome do produto mas se for colocado o nome e esse não corresponder o nome indicado na petição a gente recomenda que a empresa apresente uma justificativa explicação sobre essa divergência que a gente não consegue saber se realmente foi adicionado o arquivo correto dióxido de titânio então o dióxido de titânio ele até está tratado no guia na parte de estabilidade mas aqui a gente coloca coisas de estabilidade da fórmula de declaração na fórmula de especificação fisico-química porque ele é realmente um assunto a parte então a gente colocou vários pontos aqui que aparecem em relação ao dióxido de titânio já apareceram então o dióxido de titânio ele quando ele for utilizado com a função de filtro UV a nomenclatura em si correta que deve ser utilizado é titânio de oxide quando essa substância for utilizada no produto com a função de corante pigmento opacificante a nomenclatura correta a ser descrita é a do color index então é a CI77891 então caso a soma dos ingredientes titânio de oxide e CI77891 esteja presente na fórmula do produto acima de 25% que é o limite máximo estabelecido para essa substância pela RC600 de 2022 a empresa precisa enviar uma comprovação de que utiliza duas formas distintas do dióxido de titânio no produto e que o dióxido de titânio declarado como CI77891 como corante pigmento opacificante não possui a função de filtro V isso para garantir que não está sendo burlado esse limite máximo da RC600 em 2022 então quando ultrapassa esse limite a gente acaba fazendo uma avaliação mais crítica para ele para ele é obrigatório a faixa de aceitação para o teor do dióxido de titânio é obrigatório no documento de especificações técnicas organolépticas e físico-químicas do produto acabado e a faixa de aceitação deve contemplar todo o dióxido de titânio presente na formulação independente da função atribuída considerando que no dosamento você não consegue diferenciar o componente pelas funções caso na fórmula contiver apenas o corante CI77891 corante não que pode todas as funções corante pigmento pacificante mas se tiver só o CI7788891 a empresa deve enviar a comprovação de que utiliza a forma de dióxido de titânio que possui função de corante pigmento ou pacificante que não possui a função de filtro UV seguindo essa premissa não é obrigatório informar a faixa de aceitação nas características fisico-químicas na verdade aqui é nas especificações fisico-químicas e organolépticas do produto e o filtro de óxido de titânio por ser considerado estável não necessita ter seu teor avaliado no estudo de estabilidade ele é o único filtro UV até hoje que a gente recebeu documentação comprovando essa estabilidade entendeu que não precisaria ter essa avaliação no estudo de estabilidade arte final da rotulagem em português com todos os dizeres legíveis embalagem primária secundária e folheto que acompanha o produto sobre a arte final a apresentação dessa arte final ela deve estar legível na verdade ela corresponde a apresentação legível da arte tal qual será utilizada no produto então não basta você enviar os dizeres de rotulagem tem que enviar todas as imagens que vão estar na rotulagem com todos os dizeres legíveis e a gente pede que envie pelo menos uma arte final correspondente a embalagem primária e se houver pelo menos uma arte final correspondente a embalagem secundária por quê? porque não pode não pode ser diferente não posso ter um frasco de plástico com uma arte com os dizeres e uma bisnaga com dizeres diferentes então claro a gente considera as únicas variações que podem ter são aquelas da RDC 250 de 2018 isso pode ter aquelas variações variações tanto entre diferentes embalagens quanto a mesma embalagem podem ter aquelas variações mas exceto aquelas não pode então por isso que apenas uma arte de cada embalagem para a gente é suficiente que aquela vai ser utilizada mesmo se tiver um outro produto no mercado que tem análise é aquela arte que vai ser utilizada e as artes finais devem conter todas as informações requeridas pela RDC 752 de 2022 que é a RDC com requisitos gerais para produtos de higiene pessoal cosméticos perfumes a RDC 629 de 2022 que é RDC específica para produtores solares e a RDC 639 de 2022 se for um produto destinado a público infantil e a petição será indeferida se o titular não incluir arte de rotulagem para embalagem primária e se tiver secundária não incluir para secundária ou se mandar só dizeres de rotulagem não mandar arte final mesmo ou ainda se mandar rotulagem com os dizeres elegíveis aí aqui o guia traz cinco tabelas com informações sobre a rotulagem de protetores solares então a tabela 1 são informações requeridas na rotulagem de protetores solares a tabela 2 é a de designação de categoria de proteção relativa à proteção oferecida pelo produto contra a radiação UVB e UVA para rotulagem dos protetores solares essa é a tabela exatamente igual a que está na norma essa tabela 2 a tabela 3 são exemplos de alegações não permitidas em protetores solares a tabela 4 alegações permitidas desde que atenda as condições e a tabela 5 alegações permitidas sem comprovação em todos os protetores solares então eu não vou passar um a um dos itens mas eu vou passar vários itens assim eu tentei pegar os principais com maiores dúvidas ou exigências então a tabela 1 informações requeridas em rotulagem de protetores solares então ela traz aqui a informação qual embalagem que é obrigatório a definição informação referência e observações né então nessas observações a gente procurou colocar itens que a gente recebe dúvidas frequentes ou que a gente faz exigências para esses itens e deixa eu ver aqui eu selecionei dessa tabela eu peguei três colunas só aqui para falar para vocês aqui algumas de alguns itens as principais observações que a gente tem então para nome completo do produto e grupo no caso de não estar implícito no nome não é obrigatório estar no painel frontal essas informações mas preferencialmente devem estar no painel frontal mas não é obrigatório então como eu já falei antes nomes genéricos com termos proibidos não são aceitos a categoria protetor solar a gente não aceita substituir a designação o grupo protetor solar por filtro solar você pode até colocar lá filtro solar na rotulagem mas você tem que ter as palavras também protetor solar parte de indicação infantil então deve estar clara na rotulagem e a empresa tem que cumprir integralmente os requisitos de produtos infantis sempre que houver dizeres ou figuras que remetam ao uso infantil e aí como eu falei no início também recomenda que coloque no grupo produtor solar infantil esses casos que já vai estar cumprindo tudo e já coloca no grupo certinho que facilita para a gente depois encontrar encontrar esses produtos a marca também é obrigatória na embalagem primária e secundária ela normalmente é descrita em destaque no painel frontal do produto porém não é obrigatório que a marca esteja nesse painel logo ela pode estar em qualquer parte da rotulagem e também não são permitidas marcas com termos proibidos explicitamente normas ou por dizer consumidor a erro a gente vê muito ah não mas isso aqui é só a marca tudo bem mas a marca não pode ter termo proibido mesmo que seja só a marca ou induzir o consumidor a erro o conteúdo então é obrigatório na embalagem secundária ele pode ser descrito o número acompanhado da unidade de massa ou volume ou caso a empresa não ter especificado na rotulagem de conteúdo que pretende fabricar pode indicar lá XX acompanhado da unidade de massa ou volume na embalagem aqui a gente recomenda recomenda porque a gente não avalia isso aqui na parte da análise do registro porque a gente avalia só a parte sanitária mas a empresa tem que seguir também as normas do Inmetro a gente sabe que o Inmetro tem normas para a unidade quando tem que ser em massa quando tem que ser em volume então a empresa tem que seguir também as normas do Inmetro mas a gente até alguns casos a gente recomenda quando a gente já sabe que aquele produto está errado mas não é uma coisa que a gente costuma verificar no processo de registro de protetor solar então a gente não vai olhar por exemplo se está aqui em grama e pelo Inmetro diz que esse produto tem 100ml a gente não vai olhar isso porque a gente olha a legislação sanitária mas vocês têm que seguir também as normas do Inmetro porque o Inmetro pode ter alguma fiscalização e vocês serem autuados então é importante vocês observarem as normas do Inmetro e o conteúdo ainda que o registro esteja pode ter sido aprovado em desacordo porque a Anvisa não olha a legislação do Inmetro a gente olha a legislação sanitária então o número inteiro de proteção solar precedido da sigla FPS ou das palavras fator de proteção solar deve constar no painel principal de forma destacada o FPS mínimo aceito é 6 e o teste ele deve comprovar o FPS igual ou maior do que o FPS declarado na rotulagem para produtos importados que declararem o FPS 50 mais na rotulagem original é aceita a inclusão do FPS médio apenas na etiqueta não sendo necessário destaque nem esteja no painel frontal caso o número inteiro sucedido do sinal mais já esteja em destaque no painel frontal a gente considera que já está atendendo a parte do destaque mas tem que estar o FPS médio na etiqueta essa declaração FPS 50 mais não é aceita pela legislação brasileira essas duas frases que são obrigatórias pela RDC 629 de 2022 para crianças menores de 6 meses consultar um médico a gente aceita por exemplo essa frase que para crianças menores de 6 meses não se recomenda a exposição ao sol consultar um médico é uma pequena variação da frase então a gente aceita agora o importante é que é isso aqui para produtos que possuem componente de lista exclusivo para uso adulto isso normalmente da lista restritiva bronzeadores produto com indicação de uso adulto pelo fabricante e aerosol aerosol é proibido para criança então a gente deve se utilizar em substituição essa frase frases como uso adulto ou não usar em crianças para que não 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 assim de forma alguma alguém entenda que isso aqui que esses produtos podem ser utilizados em crianças então isso aqui é algo que a gente pretende atualizar quando tiver a revisão da norma de protetor solar pelo menos dar essa opção de uso adulto não usar em crianças nesses casos mas por enquanto a gente solicita essa alteração considerando o risco são aceitas substituições dessa frase então por uso adulto não usar em crianças ou frases equivalentes em protetores solares de uso adulto e se a empresa quiser utilizar uma frase mais restritiva então ah não quero restringir quero produto só vai ser usado a partir de três anos aí ela tem que apresentar uma justificativa técnica para também ser mais restritiva do que a norma prevê e apenas protetores celulares com indicação de uso direto inequívoca para crianças devem seguir a RDC 639 de 2022 que é a RDC de infantis isso a gente discutiu lá quando foi publicada a primeira versão da RDC de infantis porque se a gente considerasse indicação indireta todos os protetores solares teriam também que seguir a RDC de infantis e na época a gente decidiu que não que não ia ser considerado essa indicação indireta porque eu estou chamando indicação indireta você não fala é para crianças mas você coloca uma advertência restringindo uma faixa etária então indiretamente você estaria indicando produtos para crianças mas nesse caso quando é indireto a gente entende que não precisa seguir a RDC 639 de 2022 atualmente esse é o entendimento e a outra frase obrigatória ESVIT exposição prolongada das crianças ao sol ela a gente também teve discussões entendeu que mesmo quando tem substituição da frase para criança menor de 6 meses consultar um médico para uso adulto ou não usarem crianças essa frase deve ser mantida como um alerta mesmo entendeu-se que não não induz que o produto é indicado para crianças protetor solar infantil então pela RDC 639 de 2022 fala que eles têm que ter indicação única de proteção solar então por exemplo protetor solar tonalizante ou com cor a gente entende que eles não são permitidos porque eles não têm indicação única de protetor solar não podem ser indicados para o público infantil se protetor solar tonalizante ou com cor o nome razão social e CNPJ da empresa titular do registro obrigatório na embalagem secundária e aqui é uma dúvida também que chega bastante sobre a questão de filial quando o produto é fabricado em filial do titular ou importado por filial do titular se pode substituir os dados do titular pelo da filial e a gente entendeu que é possível então quando o titular é o o CNPJ o filial a filial do titular é o fabricante pode indicar lá o CNPJ da filial e não precisa indicar o titular que a gente consegue ter essa rastreabilidade aqui internamente isso para rotulagem tá gente o titular na processo de regularização sempre é a matriz então essa tabela aqui é a tabela que está na norma teve grandes novidades aqui com essa tabela essa categoria DCP que é essa indicada na coluna 2 baixa proteção média proteção alta proteção proteção muito alta ela é obrigatória e tem que ser seguir o FPS do produto e esses dizeres dessa primeira coluna eles podem ser utilizados ou não não são obrigatórios mas se utilizados tem que ser utilizados o dizer correspondente com a sua categoria no DCP e para todo protetor solar tem que ser comprovado um terço do fator de proteção solar indicado na rotulagem e comprimento de onda crítico mínimo de 370 e aqui são exemplos de alegações não permitidas em protetores solares tabela 3 então aqui na linha 1 alegações de rotulagem que implique a característica de 100% de proteção contra radiação UV proteção total ou efeito antissolar que está descrito na RDC que é proibido segundo o artigo 14 da RDC 629 de 2022 e aqui exemplos de alegações que a gente considera que se enquadram nesse item proteção completa protetor solar absoluto antiefeitos do sol ultra proteção alegações de rotulagem que implique a possibilidade de não reaplicar o produto em qualquer circunstância também da mesma artigo da 629 de 2022 então protetor solar de aplicação única alegações de rotulagem que induzem ao bloqueio da radiação solar então um exemplo bloco com CK com C todos os derivados aqui do bloque bloqueio sol escudo alegações que induzem o consumidor a pensar que o produto tem ação por mais de duas horas então hoje o tempo que a gente aceita de reaplicação que a norma fala que você pode indicar um tempo de reaplicação só que hoje a gente não tem um teste que a gente considera adequado para comprovar o tempo de reaplicação então o tempo que a gente adota que a gente permite colocar duas horas como tempo de reaplicação que é o recomendado pela sociedade brasileira de dermatologia então testes in vitro que a gente já recebeu às vezes teste in vitro para tentar comprovar tempo de reaplicação não são aceitos a gente não considera que são adequados então a gente não aceita também essas alegações que induzem por mais que não fale tempo de reaplicação mas fala a pessoa pode entender que isso aqui representa um tempo de reaplicação apresenta fotoatividade por x horas x horas de filtro foto estável então assim todos os filtros eles têm que ser foto estável faz parte da garantia da estabilidade do produto mas você indicar isso a gente não pede que esse teste seja encaminhado não é obrigatório no registro né então a empresa tem que garantir mas não precisa enviar no registro e não pode colocar nenhuma alegação na rotulagem desse tipo que pode induzir que o produto tenha aquele tempo de reaplicação e alegações que induzem que o produto possui maior resistência a água ou só do que o permitido pela legislação então a RDC 629 de 2022 ela já indica ali os apelos que podem ser utilizados a gente até aceita algumas variações desses apelos e o guia manual coloca às vezes eu falo guia gente porque era inicialmente guia depois virou manual mas quando eu falar guia aqui é manual então sempre e quando tais alegações tenham sido adequadamente comprovadas então a RDC traz uns apelos e a gente aceita algumas variações com o manual e a gente escreveu no manual mas essas esse tipo de apelo aqui que induz uma resistência a água maior do que permitido a gente não não considera adequado então esta resistência a água ultra resistente a água e suor três vezes mais o exigido pelo guia ecolipa x horas de resistência a água e suor isso é proibido quando x for maior que duas horas que é o tempo da de aplicação recomendado pela sociedade brasileira de dermatologia alegações que indiquem a utilização de pouca quantidade do produto então a gente contraria nossa advertência obrigatória aplique abundantemente antes da exposição ao sol então a gente não permite benefícios em poucas gotas utilizando poucas gotas aplique poucas gotas alegações que indiquem a proteção contra os raios infravermelhos ou contra os efeitos dos raios infravermelhos então a gente não não permite explorar essa questão de proteção contra os raios infravermelhos porque não se conhece substância capaz de filtrar esses raios então isso aqui não é permitido proteção contra o infravermelho proteção contra os efeitos do infravermelho nem ajuda a proteger nesse caso porque não não tem substância que filtre até eu acredito que saiu um erro no manual depois a gente vai ter que corrigir que ficou uma linha falando que é permitido ajuda a proteger ou minimiza o dano e está associado com essa linha aqui mas eu acredito que teve um erro que teria que ter sido associado com a linha que fala de luz visível então isso a gente vai corrigir mas o que fica o que o que pode sobre infravermelho é minimizar o dano ajuda a proteger não pode já para luz visível aí a gente aceita o ajuda a proteger agora a proteção também não proteção contra a luz visível ou luz azul ou qualquer outra luz né do espectro visível proteção contra os efeitos da luz visível ou azul essa questão essa questão de proteção ligada a luz visível direto não aí a gente aceita o ajuda a proteger desde que comprou rato né isso é porque não se conhece uma metodologia capaz de quantificar esse tipo de proteção então para não não para não gerar nenhum problema quanto a isso a gente passou aceitar o ajuda a proteger e com apresentação de comprovação em alguns casos também que não preciso comprovar depois eu vou detalhar um pouquinho mais os casos que são aceitos sem comprovação e aí aqui é aceita né o ajuda a proteger é uso do sinal mais juntamente com o termo VA então isso aqui acaba chegando até bastantinho a gente não aceita porque isso é uma classificação lá de UVA que é numa metodologia antiga que não é mais não é aceito né pela RDC 629 de 2022 então a gente não aceita essa descrição na rotulagem UVA mais UVA mais mais UVA mais 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 não é assim a ligação alta proteção UVA isolada da expressão UVB então ela não é aceita isolada só é aceito junto né com a UVB porque aí já a gente tem lá as classificações não tem uma classificação de alta baixa média da UVA isolada então por isso que a gente não aceita é protetor com FPS XX que afirma protege por XX vezes mais tempo então não aceita esse tipo de frase porque não está correta não é isso aqui não é a questão de tempo então o produtor solar com FPS 30 contribui e protege por 30 vezes mais tempo não pode porque está incorreto não significa isso o FPS alegações que explorem a ideia de que o produtor solar mantém o mesmo nível de proteção durante o período de exposição solar então a gente não conhece método para isso então não é permitido manter o mesmo nível de proteção durante o período de exposição solar ou dizer eles que exploram a ideia de que o produto foi testado sob o sol quando foi testado realizado teste de fotostabilidade tais afirmações podem ser interpretadas de modo enganoso então testado sob o sol entender que uma pessoa passou o protetor e ficou lá no sol então induz o consumidor a erro e o manual traz aqui que a inclusão de tais alegações na arte rotolagem recarretará o indeferimento da petição de registro aí a nossa quarta tabela alegações permitidas desde que atendam as condições aí a gente traz alegação permitida das observações quais são as condições que tem que atender então aqui tem os apelos de resistência à água e fala aqui das metodologias que podem ser utilizadas então a gente tem as metodologias colipo FGA então dependendo da metodologia que você usa para avaliar o FPS você tem que usar a mesma metodologia para para avaliar a mesma metodologia não metodologia da mesma organização para avaliar a resistência à água e recentemente a gente passou a aceitar a ISO 16 217 de 2020 e a ISO associada a 18 de 8 861 de 2020 mas com limite máximo de 120 minutos porque essas ISOs não trazem um limite máximo nas outras metodologias a gente tinha 40 minutos para resistente e 80 minutos para muito resistente e para essas não tinha e a gente inicialmente não estava aceitando e depois a gente reviu e passou a aceitar com o tempo máximo de 120 minutos então alguns apelos que a gente aceita como comentei tem algumas variações dos apelos que estão na norma que a gente aceita então substituição por exemplo muito resistente à água por 80 minutos de resistência à água a gente aceita resistente à água por 40 minutos de resistência à água é aceito desde que comprovado pelas metodologias indicadas na RDC O valor do do FPUVA ele não é obrigatório na rotulagem uma dúvida que às vezes aparece ele a empresa tem que comprovar que o FPUVA é um terço do FPS indicado na rotulagem mas não é obrigatório indicar o valor na rotulagem PPD então PPD a gente aceita o termo se tiver acompanhado da descrição UVA e se o teste enviado para comprovar for em vivo então tem que atender essas duas condições isso porque é um termo que não vai ser entendido por muita gente então por isso tem que estar acompanhado do UVA e é o teste em vivo que permite esse uso desse termo a ligação escritural é a ideia de que o produto ajuda a proteger então é como antes estava na outra tabela proteger contra luz visível não pode agora ajuda a proteger pode e aí aqui estão as comprovações a gente pede que se envia um teste que comprava que o produto é capaz de absorver parte da luz visível luz azul e esse aqui é a situação que é dispensado o teste que é quando os filtros físicos de óxido de tânio ou óxido de zinco estiverem presentes na fórmula do produto juntamente com os corantes pigmentos como é o caso de produtores solares com cor aí são as alegações são aceitas pelas propriedades desses filtros e corantes e aí a gente não precisa não pede o teste nesse caso agora aqui com relação então a luz azul ou visível novamente além do ajuda a proteger com aquele tipo de teste a gente também aceita o minimiza os danos causados pela luz visível ou luz azul aí nesse caso a comprovação é diferente são aceitos desde que o produto possua antioxidante para pele na formulação com isso aqui aí não precisa enviar teste esse tipo de apelo e para luz para os raios infravermelhos também então para infravermelho não é aceito ajuda a proteger então como eu comentei ficou um um errinho no guia no manual a gente vai ajustar mas os dizeres que explorem a ideia de que o produto minimiza os danos causados pelos raios infravermelhos sim são aceitos desde que o produto possua antioxidante para pele na formulação dizeres protege x, x vezes mais de acordo com o FPS do produto então protege 30 vezes mais a pele do que sem utilização do produto por exemplo então são aceitos desde que o FPS obtido para o produto no estudo de eficácia seja maior ou igual descrito na frase então esse quando é tantas vezes mais protege um FPS de 30 protege 30 vezes mais a pele então é aceito porque é o que representa o FPS agora associado a tempo 30 vezes mais tempo não é aceito que é o que está na outra tabela então apelos que indiquem a utilização do produto após procedimentos dermatológicos ou estéticos são aceitos desde que se inclua um asterisco na frase inclua também a frase de rotulagem usar somente em pele íntegra considerando que há procedimentos dermatológicos ou estéticos que deixam a pele sensibilizada aqui então essa parte de orgânico então orgânico hoje não é aceito para produto acabado por conta da lei dessa lei desse decreto de produtos orgânicos a gente só aceita hoje para determinados ingredientes então também não é aceito essa indicação geral com ingredientes orgânicos mas se tiver um ingrediente orgânico dois quiser tal com tal ingrediente orgânico é aceito mas aí tem que apresentar as comprovações que é esse certificado de conformidade orgânica de acordo com a lei decretos e ns do mapa e ele tem que ser emitido por organismo credenciado pelo mapa na categoria cert ou opaque deve estar válido e o produtor titular do certificado deve constar no cadastro nacional de produtores do mapa com escopo e atividades devidamente adequadas então tem que apresentar esse certificado e também tem que garantir essas outras condições e aí pode indicar que determinado ingrediente é orgânico mas para indicar que o produto inteiro orgânico não é permitido ligações que indiquem alguma ação exceto de proteção solar do produto por tempo maior que duas horas por exemplo controle da oleosidade redução do brilho por até 12 horas efeito mate por 6 horas pele hidratada por até 48 horas então isso aqui a gente aceita desde que seja incluída a frase para garantir da proteção solar aplicar o produto a cada duas horas na rotulagem ou frase semelhante com o mesmo sentido essa frase ela tem que estar próxima dessa alegação ou deve estar ligada por meio de asterisco por quê? porque a pessoa pode entender que isso aqui também está relacionado a proteção solar já que o objetivo principal de uso do produto é para para a proteção solar então para que não induz o consumidor a erro elas são aceitas desde que associadas a esta outra frase hipoalergênico então a gente tem para hipoalergênico a gente tem orientações no guia para avaliação de segurança e tem parecer técnico também sobre o uso do apelo hipoalergênico então para ter essa essa alegação na rotulagem tem que ser apresentados os testes clínicos de sensibilização cutânea e fotoalergia de acordo com metodologia reconhecida que ateste a baixa incidência de reações adversas de sensibilização e fotoalergia também tem que ter a frase associada esse produto foi formulado de maneira a minimizar o possível surgimento de alergia na rotulagem e não devem possuir componentes de fragrância descritos no anexo 2 da RDC 530 de 2021 quando sua concentração exceder 0,001 nos produtos sem enxague que é o caso dos protetores solares então não pode ter esses componentes justamente porque o hipoalergênico é para se referir a um produto formulado de maneira a minimizar possíveis surgimentos de alergia se você está colocando ingredientes alergênicos então você já não formulou ele de maneira a minimizar possíveis surgimentos de alergia e aqui a quinta tabela última que são as ligações permitidas sem comprovação em todos os protetores solares então a gente tem aqui várias indicações que são inerentes a função de proteção solar por isso que a gente aceita sem comprovação com proteção do DNA ajuda a prevenir o câncer de pele protege as camadas mais profundas preserva o colágeno da pele propriedade anti-eritema protege contra os radicais livres protege a pele da degradação celular a gente tem alguns outros que a gente aceita por exemplo biodegradáveis porque é fora do escopo da Anvisa então a gente não tem essa essa competência para avaliar se o ingrediente é biodegradável ou não então a gente aceita sem comprovação algumas outras apelos de proteção que a gente entende que não está contrariando a interpretar assim não está contrariando não interfere na interpretação da DCP como protege a pele de forma mais eficaz quando faz o VAVB produção avançada total performance fórmula efetiva proteção ótima proteção proteção ampla proteção proteção elevada então são aceitos também outros aqui inerente função de proteção solar essa parte de manchas é importante eu vou saltar aqui porque a gente tem um parecer que fala da proibição desse apelo de mancha mas para protetor solar a gente aceita essas frases aqui e considerar que essa ação é inerente à função de proteção solar então são aceitos pois remetem a ação de proteção solar para prevenir ou reduzir manchas causadas pelo sol que é o previne manchas solares previne a hiperpigmentação causada pela exposição solar reduz visivelmente as manchas de pigmentação causada pela exposição solar ao longo do tempo prevenção redução clareamento de manchas marcas sinais causadas pelo sol então essa parte de rotulagem ela é extensa e aí a gente vai para o termo de responsabilidade agora que é outro documento que tem que ser anexado no termo de responsabilidade a gente tem um modelo do termo na norma então o termo tem que ser exatamente o termo que está na RDC 752 de 2022 tem que estar devidamente assinado pelo responsável técnico e representante legal no termo deve ser informada então a razão social da empresa titular o número de autorização de funcionamento e o nome do produto que deve ser exatamente conforme descrito no espelho da petição o espelho da petição é aquele que vocês preenchem naquele primeiro campo lá então vocês vão preencher o nome e tem que ser o mesmo nome que vocês preencheram aqui no termo também então caso qualquer dessa informação esteja em desacordo o processo será indeferido os nomes também do representante legal e responsável técnico que assinaram o termo deve estar descritos às vezes a gente recebe termos só com assinatura sem o nome embaixo então tem que estar descrito o nome e recomenda-se que os termos sejam assinados digitalmente então o responsável ele pode acessar gratuitamente o serviço de assinatura oferecido pelo governo federal aqui nesse link a gente recomenda o uso da assinatura digital e a ausência desse termo de responsabilidade ou de assinatura do responsável técnico ou representante legal também acarretará em deferimento do processo testes de eficácia obrigatórios para produtor solar e bronzeador então pela RDC 752 de 2022 o resumo ele tem que ter no mínimo objetivo metodologia resultados conclusão e a gente precisa ter e saber ainda se o teste é do produto que está sendo registrado então a gente também pede informações sobre o produto analisado que seria o nome fórmula ou um código que permita identificar o produto então agora se se tiver o nome ou nome diferente do produto que está sendo registrado ou um código aí a empresa precisa juntar uma declaração informando que o nome ou o código do teste corresponde ao produto com o nome peticionado caso não conste a fórmula do produto no relatório e sugere-se que a empresa anexe somente um estudo de eficácia para comprovação de cada atributo a gente já viu casos que a empresa acaba anexando mais um teste e isso acaba gerando questionamentos porque teve divergência nos resultados do teste então assim a gente precisa apenas de um estudo de eficácia para cada atributo e testes adicionais de eficácia podem ser requeridos considerando características específicas do produto ou apenas presentes na rotulagem aqui aí o manual traz lá todos os testes e as metodologias aceitas então aqui eu destaquei essas em negrito são as que estão na norma e essas que não estão em negrito são as que são consideradas atualizações das que estão na norma e por isso são aceitas também então as ISOs elas por mais que não sejam por exemplo da colipa especificamente elas são consideradas atualizações da metodologia da colipa então por isso que a gente aceita hoje a gente tem os testes obrigatórios de fator de proteção solar o de fator de proteção UVA e o de comprimento de onda crítica então esses três testes sempre vão ter que ser apresentados e estar de acordo com o mínimo requerido pela RDC então o FPS mínimo de 6 o VA FB UVA mínimo um terço do FPS declarado na rotulagem e comprimento de onda crítico mínimo 370 e já para esses outros outros testes podem ser requeridos dependendo do que está na rotulagem então quando tiver falando alguma coisa sobre existência a água aí também tem que enviar o teste de acordo com o que está descrito na norma comprovação do tempo para reaplicação como comentei antes hoje a gente não conhece uma metodologia capaz de comprovar um tempo de reaplicação do produto por isso que a gente aceita os duas horas recomendados pela Sociedade Brasileira de Dermatologia a comprovação para proteção imediata então quando tiver indicando proteção imediata a gente aceita as metodologias aceitas para determinação de proteção solar só que a irradiação da área deve ser realizada em até 3 minutos para poder usar esse apelo e comprovação para outros tipos de proteção que hoje a gente tem como exemplo ajuda a proteger contra a luz visível ou ajuda a proteger contra a luz azul que a gente pede um estudo que a teste que o produto absorve parte da radiação da luz visível ou azul e aí tem essa exceção do envio do teste que nesse caso quando tiver filtro físico de óxido titânio ou óxido de zinco associado a corantes como no caso de proteção solar com cor aí não é necessário o teste aí aqui só ressaltando alguns casos de indeferimento então a não apresentação de resumo do estudo para determinação de FPS e FPU ou compreensão de onda crítica do produto um caso de indeferimento outros o estudo apresentado que não contiveram os dados mínimos requeridos descritos no manual submissão de petição de registro com metodologia diferente das descritos no manual estudo apresentado demonstrar que o FPS do produto é inferior a 6 ou demonstrar que possui o FPUVA menor que um terço do valor do FPS declarado na rotulagem ou que o comprimento de onda crítico é menor que 370 em esses casos os processos são indeferidos se for declarado na rotulagem também questão de resistência à água não for apresentado o teste ou se for declarado um tempo de replicação superior a duas horas para replicação e não enviar nenhum teste também proteção imediata se for declarado na rotulagem não enviar teste e se forem declarados atributos que explora a ideia de produto ajuda a proteger contra a luz visível ou contra a luz azul e não for apresentado o teste exceto no caso que é dispensado o teste e o último é o teste de segurança então nesse campo de teste de segurança os testes tem que ser realizados conforme o guia de avaliação de segurança de produtos cosméticos aqui para protetor solar são obrigatórios quando tiver a indicação para o público infantil e quando o produto tiver na rotulagem esses atributos na rotulagem hematologicamente testado oftalmologicamente testado clinicamente testado avaliado por pediatras ou outra especialidade médica não comedogênico não apneigênico hipoalergênico e pele sensível nesse caso nesses casos são obrigatórios apresentação do teste e os dados mínimos requeridos no relatório então esses gerais né de tanto são iguais para eficácia e segurança mínimo objetivo metodologia resultado conclusão informações sobre o produto analisado a justificativa né se for um código se não tiver a fórmula né e for indicada a a fórmula se for um código e não tiver a fórmula ou se tiver um nome diferente do produto que está sendo registrado então a declaração né que se refere ao produto com nome peticionado os resultados conclusão devem estar coerentes com com os resultados é que a conclusão deve estar coerente com os resultados né e com as informações descritas na rotulagem deve consultar a assinatura do médico que acompanhou o estudo e aí no manual para cada caso ele indica né o tipo de teste aceito e as assinaturas requeridas no relatório com o resumo dos testes e se serão indeferidos né o manual indica que serão indeferidos produtores solares infantis que não apresentaram o resumo dos estudos de segurança e se foram apresentados estudos que não contiveram os dados mínimos requeridos no manual e ainda testes adicionais de segurança podem ser requeridos considerando características específicas do produto ou apelos presentes na rotulagem e é só colocar aqui acho que eu terminei a minha apresentação do manual dos principais pontos do manual agora eu queria só ressaltar como eu coloquei no início lá tem mais alguns pontos no checklist que vocês tem que ficar atentos para ver se se aplicam ao produto de vocês ou não dependendo do ingrediente que está lá às vezes vai precisar também um estudo de segurança adicional ou às vezes um estudo de comprovação de estabilidade tem a questão da justificativa de similaridade também que são aceitos pequenas variações e desde que não e que estejam de acordo também com o guia de avaliação de segurança essas justificativas elas têm que ser bem detalhadas para dar clareza que as modificações na fórmula não interferem no resultado dos testes deixa eu ver e caso vocês tenham dúvidas ou identifique incoerências no documento vocês podem entrar em contato conosco através dos canais oficiais então a gente tem aqui para dúvidas o formulário eletrônico o web chat tem telefone a gente tem audiências só que audiências elas são realmente para assuntos complexos então não se clicaria aqui para dúvidas do guia sempre tem que ser seguindo essa portaria 54 de 2021 então uma antecedência mínima de 10 dias e para assuntos complexos e detalhando o assunto que vai ser tratado na reunião do parlatório e tem nossos canais aqui para denúncias também que é a ouvidoria e um outro canal que é a avaliação de enquadramento de produto que está descrito aqui nesse link então quando a empresa tem dúvidas sobre o enquadramento do produto pode seguir o que está nesse link e vai enviar um formulário padrão por meio do SEI precisa fazer um cadastro externo e enviar esse esse formulário via C então é isso gente o que a gente não conseguiu responder hoje aqui nesse web durante o webinar especialistas da TSEcosme não conseguiram responder vão ser respondidos por meio do documento de perguntas e respostas que serão publicados no site da Anvisa junto com a gravação e a apresentação em breve e para dúvidas que surjam depois do webinar então esses canais aqui né formulário eletrônico web chat e telefone espero ter esclarecido dúvidas de vocês e recomendo que todos leiam o manual e os documentos relacionados obrigada bom dia ok Obrigado.